Conheça a mantinha que brilha no escuro, a companheira perfeita para suas noites. Linda e divertida, ela traz alegria ao quarto com seus detalhes encantadores. Veja como é incrível quando a luz se apaga e a mantinha ilumina o ambiente. Disponível em 12 estampas diferentes, para o seu pequeno ou pequena poder escolher. A combinação perfeita de diversão e aconchego. Aproveite! Casa Dona é sobre amor e uma casa bonita. Casa Dona é sobre amor e uma casa bonita.